Foi no cruzamento das ruas Xingu e Clarice Serqueira, próximo a Sanepar, por volta das 10 horas da manhã, local onde acidentes acontecem com frequência. Se envolveram na colisão este automóvel Civic com placas de mangueirinha e este IDEA com placas de pato branco. A condutora do Civic sofreu ferimentos. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à unidade de pronto atendimento da cidade. No IDEA estavam duas pessoas, o condutor e a sua esposa. Eles não se feriram. A polícia militar esteve no local para as providências cabíveis.